Nesse clube tem profissionais que realmente trabalham, esses jogadores são de extrema valia, todos aqui no clube trabalham em Pau do Santos, e nós tínhamos certeza que essa maré fosse virar. Infelizmente tivemos o desfalque do Marinho, de outros jogadores, do Alisson, mas a equipe é muito bem composta de grandes atletas, molecada nova. A chegada do Diniz foi importantíssima, um cara que agregou demais, que chegou ontem no CT, quero registrar aqui, antes de 48 horas, nem em 48 horas deu, nós jogamos uma partida aqui agora, mas ontem ele chegou no CT e deu um treino, onde qualquer outra equipe não treinaria, mas esses jogadores estão de parabéns por tudo que executaram ontem no CT, pelas ideias que foram implantadas, pela chegada não só dele, do Edu, do Wagner, do próprio Márcio Araújo, foi importantíssima, e agora é todo mundo junto, para a gente fazer um grande ano, acho que o Santos merece tudo isso, essa molecada que está aí dentro merece. Pergunta de Gabriela Abrino, ou ao Esporte, mais uma vez você teve que assumir o time, hoje de forma mais surpreendente. O Diniz te deixou algum recado antes de deixar o campo? Como foi essa saída rápida e surpreendente em meio à estreia? Não, e vou até constatar aqui uma coisa, né, mas o Diniz foi expulso injustamente, até porque ele não participou de absolutamente nada na confusão, e acabou expulsando os dois treinadores das equipes, né. E a confusão se deu porque um reserva, um cara da comissão técnica deles, na hora do cartão amarelo que foi errado ali, ele falou que era por 41, querendo expulsar o Giamota, que já tinha cartão amarelo. E aí se houve a confusão, e o Diniz foi injustamente expulso, porque não participou de absolutamente nada. E ele me deixou muito tranquilo, me chamou, mandou tocar, a gente deixou ele com o rádio lá em cima, e nós ficamos ali embaixo sempre no contato, sempre perguntando para o Edu, que é o auxiliar dele, o que ele queria, e a gente procurou passar tudo aquilo que ele falava lá de cima, e a gente enxergava também, ele nos deixou muito à vontade. É um grande cara, um grande treinador, chegou, uma vontade muito grande, deixou todo mundo muito feliz aqui, e quem ganha com isso é o Santos. É uma bela vitória, essa molecada que está aí dentro, a torcida toda merece. Marcelo, pergunta de Natália Ferrão, da Rádio Nova FM. Boa noite, um jogo nervoso, com cara de Brasil e Argentina. Como trabalhar os jogadores mais novos para que não entrem nessa atmosfera e sigam tranquilos na partida, bem como conter o banco de reservas? É assim, né? Era uma partida de vida ou morte para a gente, né? Volto a dizer, o Diniz chegou ontem e nos deixou muito... Criou uma atmosfera muito legal para o jogo, treinamos muito ontem aquilo que ele queria implantar na equipe, e implantou tanto que o gol que saiu foi um trabalho que ele desempenhou ontem. Até a própria cabeçada ali, quase saiu o gol do Caio Jorge do Luan, não me lembro. Foi uma jogada também trabalhada ontem no treino. E essa molecada, ela está pegando casca, jogando, é isso aí. Já teve um jogo domingo que não foi da dimensão de um Boca e Santos como hoje, mas era um jogo histórico para o clube. E essa molecada teve umbilidade, foi o que o Diniz falou, deu o exemplo de domingo, porque não é qualquer jogador que joga domingo. E essa molecada mostrou uma baita força de vontade, e a equipe se portou muito bem. Quanto ao banco de reserva, foi aquele jogo, é Santos e Boca, Brasil e Argentina. Os âmbitos estavam um pouco exaltados dos dois lados, mas graças a Deus todos se controlaram, se respeitaram, e que a vitória do Santos é para essa molecada que está aí dentro, para o Diniz que chegou e para todos que trabalham no Santos. Pergunta de Bruno Lima, Jornal da Tribuna. Hoje vimos um Santos muito aguerrido em campo. Como foi a pré-eleção para esse jogo, uma vez que a derrota poderia deixar a equipe praticamente fora da Libertadores? Não foi nem a pré-eleção. Acho que desde quando o Diniz chegou, depois do jogo de domingo, ele chegou na segunda-feira e já deixou o grupo muito confiante. Chegou agregando todo mundo, um cara que é muito positivo, um cara que deu muita moral para essa molecada. E para nós foi de grande valia a chegada dele, e para todos esses garotos. A pré-eleição, como eu falei, foi desde a chegada dele, foi uma pré-eleição muito positiva para cima. Todos assimilaram aqui. Esses jogadores são nota mil, esses atletas, e nós só temos a ganhar com esses atletas, com a chegada do Diniz, como eu falei, para a gente fazer um grande ano. Pergunta de Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Professor, no dia 13 de janeiro, o Santos venceu o Boca com um time com a média de idade na casa dos 25 anos. Hoje teve uma média de idade de 22 anos. Como você analisa esse time que é muito jovem, mas que encarou o Boca como se fossem veteranos? Eu analiso esse time, não analiso o clube, pelo histórico que tem de jogadores novos de entrarem na equipe e darem conta do recado. Esses jogadores estão aí dentro, nessa sequência que vocês falaram aí de quatro jogos em sete, cinco jogos, quatro jogos em sete dias, oito dias. Não é qualquer garoto que pega uma sequência dura dessa, como esses meninos pegaram, e deram conta do recado. Era um prato cheio para, de repente, prejudicar a carreira de muitos atletas aqui dentro. Mas o Santos sempre se mostrou forte, sempre mostrou muita consistência na sua base, sempre preparou muito bem essa molecada. E na hora do vamos ver eles, num pipoco. Foi como o Diniz falou, era um jogo de muita vontade, de muito ímpeto, e os jogadores entenderam perfeitamente, que já vem fazendo isso há muitos jogos. E o Diniz deu uma força a mais para que a gente chegasse e fosse mais fortes ainda do que já vínhamos sendo. E o importante, como eu falo sempre, o importante é o Santos que ganha com isso. Pergunta de Rodrigo Fragoso, TNT Esportes Brasil. Boa noite, Marcelo. Gostaria que você, por favor, explicasse o que aconteceu em relação à arbitragem, que gerou a expulsão dos dois técnicos. Então, o que aconteceu com a arbitragem, eu volto a dizer, teve um problema de um cartão amarelo que foi dado errado por Lucas Braga na frente do quarto árbitro. E nós do banco falamos que foi dado errado o cartão. Foi ele corrigir. E nessa que nós falamos isso, um cara da comissão técnica deles levantou, e falou que era para o 41, que era o Jean Mota, que já tinha cartão amarelo. Aí foi quando todo mundo se revoltou do nosso banco e falou que estava errado. Aí começou aquela confusão. O Diniz não teve nada a ver, volto a dizer, ele foi injustamente expulso, tentou separar. E o juiz, para dar um calo à boca nas duas equipes, expulsou os dois treinadores. Agora eu quero deixar frisado que é o terceiro pênalti que a arbitragem sul-americana não dá no jogo Santos e Boca Juniors. É o terceiro pênalti. Hoje, mais uma vez, teve um pênalti claríssimo. Vimos o vídeo depois e mais uma vez não foi dado o pênalti para a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.